Música Muita discussão se tem sobre a maioridade penal, a redução da maioridade penal e nós todos sabemos que grande parte da população, mais de 80% é a favor da redução da maioridade penal mas o que na verdade a população quer e está cheia não aguenta mais a população ficar presenciando essa situação de impunidade presenciando essa criminalidade que só vem crescendo então na verdade o que a defensoria defende é que a população quer cessar essa sensação de impunidade e acredita que com a redução da maioridade penal a situação vai ser resolvida mas a grande problemática que envolve o tema é que as pessoas que labutam na área do direito elas sabem que isso não vai resolver a grande maioria porque existem muitas situações que envolvem o tema e que precisam ser resolvidas antes não adianta você encarcerar um adolescente que está em estado de formação da sua personalidade quando na verdade ele precisa ser recuperado porque um dia vai sair da unidade de internação e no dia que esse adolescente sair na forma que ele vem sendo tratado hoje ele vai sair pior então nós temos que encontrar uma forma de tratar, de sócio-educar e a única forma é fornecendo, o Estado fornecendo unidade de internação com o tratamento adequado ou seja, que é implementando as políticas previstas na lei do Sinase e mais, é fornecendo, é investindo em políticas públicas para quê? para que tendo creches em tempo integral, escolas em tempo integral saúde, lazer são esses fatores, são esses investimentos que vão fazer com que a médio e longo prazo esses menores deixem de cometer atos infracionais e possam exercer as atividades de sua vida como cidadão de bem saúde, 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 saúde